O maior município do Vale do Mucuri intensifica as ações de combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o vírus da zika. É uma espécie de mutirão realizado na cidade para frear as notificações. Os agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti percorrem as ruas à procura de focos. A missão é reduzir os riscos à população. As mãos inchadas são o efeito da chikungunha que Juarez contraiu há duas semanas. Eu nem sei como é que eu peguei isso. Eu peguei perto de casa mesmo. Porque eu quase não... Quando eu uso roupa, eu uso roupa comprida. Já foi por isso mesmo, né? E não sei que jeito que veio lá que eu peguei esse negócio. Os agentes de combate a endemias retiram materiais da casa de Elidia. A dona da casa diz que foi visitar uma vizinha e voltou doente. Eu comecei aí, eu fiquei umas três semanas ruim. Melhori essa semana, estou melhorando agora. Vem a bolsinha no joelho de novo. O combate das arboviroses nos bairros da zona norte de Teoflotone é feito pelos agentes aliados ao trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos na limpeza das ruas. Aos poucos, os entulhos ficam para serem coletados. Uma parte do que é retirado de casas e terrenos vai para reciclagem nesse caminhão. De acordo com o último levantamento de índice rápido para dengue, o conhecido Lira, Teoflotone está com índice de infestação e dispersão em torno de 4,5. Isso é três vezes mais do que o máximo permitido ou recomendado pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com os levantamentos da Secretaria, nas últimas quatro semanas foram notificadas 806 pessoas, supostamente com dengue ou com chikungunya. Mas a predominância de casos confirmados na cidade é de chikungunya. Segundo o Matheus, existem quatro tipos de vírus. O da chikungunya em Teoflotone predomina sobre outras doenças. No último mutirão que a gente realizou aqui no bairro Bela Vista, a gente recolheu bastante materiais também. Então isso prova que a nossa população ainda não está conscientizada aos devidos cuidados que deve ter com a dengue aqui no município. A prefeitura decretou situação de emergência em saúde para enfrentar os casos de dengue e chikungunya. Matheus diz que o carro fumacê não é solução única ao problema. Eles procuram muito o carro fumacê, né? E aí eu falo assim com ele, assim, mas o que você tem feito para estar colaborando com os trabalhos do poder público, dos agentes de edemias da Secretaria Municipal de Saúde? Porque o carro fumacê não vai resolver a situação do município, né? Então tem que ter a contrapartida da população em estar nos ajudando no combate à dengue. Assim, retirando do seu quintal, do seu lojo, todo o material que possa estar acumulando água e assim evitando novos criadores do mosquito. Não custa nada. Só virar o pratinho lá de cabeça para baixo, tem água? Tira a água. Tira a água. Dez minutinhos, como a gente mostrou em uma reportagem da Gisele, ainda essa semana, sobre a dengue. A especialista falou, dez minutinhos do seu dia, você resolve o problema em relação à dengue, à chikungunya, à zika, a essas arboviroses. Tá certo?